E um dos compromissos do governo federal é a reindustrialização do Brasil. Entre as principais ações está o programa de mobilidade verde e inovação, o Mover, que irá expandir a sustentabilidade da indústria e frota automotiva nacional. O repórter Jô Miag conversou com sindicalistas do setor para saber qual a expectativa para esse novo investimento na indústria de automóveis do país. O programa Mover, mobilidade verde e inovação, vai estimular a produção de veículos com novas tecnologias mais eficientes que usem biocombustíveis e energias limpas e sejam menos poluentes. Mover é um programa que o governo está lançando através de medida provisória, um programa para fomentar os investimentos na fabricação de veículos, veículos menos poluentes, desenvolver a tecnologia, pesquisa, fazer frente a essa questão da transição energética. Além disso, claro, desenvolver o setor automotivo. Outra meta do programa é incentivar a produção local de peças e veículos, ao invés de importar. O governo Lula cria um ambiente favorável, primeiro pela forma de criar a política, envolveram todos os atores da sociedade, não só os empresários, mas principalmente os trabalhadores, envolveram também as universidades. Então, uma série de medidas, tanto o Inovar, recentemente também foi lançado o Nib, e outras medidas, como eu falei, a criação do imposto para a importação de veículos elétricos. Então, uma série de medidas que isso vem favorecendo a indústria nacional. Em média, cada emprego na indústria automobilística gera entre sete e oito empregos indiretos na cadeia de produção. Por isso, o programa é importante. Mas os metalúrgicos alertam que o Mover não estabeleceu metas para a manutenção e geração de empregos. O programa traz algumas metas importantes, como descarbonização, investimento em P&D, desenvolvimento local de fornecedores, mas ele peca ainda, é uma discussão que nós estamos fazendo, para tentar incluir esse ponto, que a gente tenha também métricas para geração e manutenção de empregos. O programa não trata desse ponto, que é um ponto crucial para os trabalhadores. Então, nós deveríamos ter metas de manutenção de emprego, de geração de emprego, de capacitação profissional, porque nós estamos falando de novas tecnologias. A Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, estima que sejam investidos 100 bilhões de reais até 2029. Será um recorde na história do setor. O próprio Alckmin, o ministro do Desenvolvimento, do MISDIC, ele anunciou isso, que as montadoras investirão em torno de 100 bilhões para a produção desses veículos. Como falei, tem a questão dos híbridos, que é uma possibilidade, você tem os elétricos, para o próprio veículo a combustão, mas que você melhore os motores para que sejam menos poluentes. Com o programa Mover, o Brasil está criando um ambiente favorável para a permanência e atração de empresas, e pode se colocar na vanguarda da mobilidade sustentável, afirmam os metalúrgicos. Ele incentiva as empresas que desenvolvem novas tecnologias, pesquisa, desenvolvimento de novas tecnologias, e aí afeta em toda a cadeia automotiva, traz um impacto positivo no setor do aço, da borracha, do vidro. É um sinal importante para quem já está instalado no Brasil, e é um sinal importante para os investidores que querem se instalar no Brasil. Então, acredito que esse programa ajuda a complementar as necessidades que nós precisamos para manter o que nós já temos instalado e avançar e ser pioneiros em muitas frentes que nós podemos, como essa da descarbonização, como aproveitar os potenciais que nós temos no Brasil, como os biocombustíveis, além de claramente a gente poder desenvolver e fazer pesquisa no Brasil, junto com a nossa academia, que é muito competente e tem muito a contribuir no desenvolvimento social e econômico do país. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto